Ok, beleza pessoal? Tudo bem? Eu sou o professor Evanildo Borges, este é o nosso canal, o canal Matemática Básica. No vídeo de hoje nós temos uma questão do concurso do Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, concurso do ano de 2016 para cargo efetivo do Magistério Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Tranquilo? Vamos lá! Esta questão 34 diz o seguinte, a circunferência que passa pelos pontos A02, B20, C22 tem como equação, e aqui nós temos as nossas alternativas. Pessoal, é o seguinte, a equação de uma circunferência, você já estudou lá em geometria analítica, que pode ser escrita da seguinte maneira, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Esta expressão, ela é conhecida como equação da circunferência na forma reduzida. Todas as nossas alternativas estão na forma reduzida, então vamos trabalhar com esta equação. Observe, nós temos aí o ponto no plano cartesiano com abcissa A e ordenada B, aqui e aqui. Beleza! Este camarada faz o papel do centro da circunferência, certo? E R é o raio. Então, a questão nos informa que é fornecido os pontos da circunferência. Observe aqui comigo, esses números 0, 2, por exemplo, do x e y. Aqui também da mesma forma, x e y. E aqui x e y. Geralmente, estas questões são fornecidas o centro ou o raio para encontrarmos a equação da circunferência. Esta é uma boa questão e aí nós podemos discutir neste vídeo algumas maneiras para resolvermos. Então, vamos substituir. Lembra, ele te dá ponto do plano com abcissa e ordenada. Não te deu o centro e nem o raio. Então, aqui, substituindo o ponto A, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Vamos substituir o ponto A, vai ficar assim, 0 para o x menos A que não temos ao quadrado mais o y, neste caso é o 2, lá no ponto A, menos o B que não temos ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Desenvolvendo esta equação, nós vamos ter o seguinte, olha só, 0 menos A vai dar menos A. Menos A ao quadrado continua A ao quadrado. Mas, aqui nós temos um quadrado da diferença, perceba? Então, vamos lá, o quadrado do primeiro número, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes 2, 4 vezes B, 4B. Então, menos 4B. Quadrado do segundo, o quadrado de B é B, está certo? B ao quadrado. Isto é igual ao raio ao quadrado. Esta expressão, que foi a substituição do ponto A, vou chamar aqui de primeira equação. Beleza, pessoal? Tudo bem? Temos aí a primeira equação. Vamos seguir este raciocínio para nós fazermos assim com os demais pontos. Agora, vamos substituir o ponto B. Da mesma forma, x substituindo, fica 2 menos A ao quadrado, mais, agora o y é 0, menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Aqui, novamente, o quadrado da diferença, tá bom? O quadrado do primeiro vai ser 4, quadrado de 2, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2 dá 4, vezes A, 4A, mais o quadrado do segundo, A ao quadrado. Beleza, 0 menos B vai dar menos B, elevado ao quadrado vai ficar B positivo, né? B ao quadrado positivo é igual ao raio ao quadrado. Isto aqui, vamos chamar de segunda equação. Fazendo agora o ponto C, nós vamos ter aí a substituição da terceira equação, tudo bem? Fica desta forma. O ponto C vai ficar substituindo 2 menos A ao quadrado, mais 2 menos B ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E aqui, pessoal, perceba que você irá desenvolver os dois quadrados da diferença, tá bom? Vou deixar assim para nós ganharmos um pouco de tempo, tá? Então, aqui vou chamar de terceira equação, tá bom? Então, o que vamos fazer agora aqui, inicialmente? Nós iremos fazer algumas igualdades. Vamos trabalhar com as equações que temos, ó. Primeira equação, segunda equação e terceira equação, tá? Você pode isolar algum termo e substituir em uma determinada equação, pode fazer isso. Pode fazer algumas manipulações. Eu vou optar em igualar equações, tá bom? Então, primeiro eu vou igualar aqui a primeira com a segunda equação, tá? Fazendo isto, vamos ter o seguinte, visto que aqui tem R ao quadrado, né? R ao quadrado, então, já sabemos que as duas equações são iguais. A ao quadrado mais 4 menos 4B mais B ao quadrado. Isto é a primeira equação. Agora, a segunda equação, nós temos 4 menos 4A mais A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha só, pessoal. Estou pegando aqui os primeiros membros, aqui da segunda e da primeira equação, ó. Tudo bem? Igualando. Então, fazendo aqui este processo, perceba agora comigo que nós podemos eliminar aqui alguns termos. Podemos eliminar alguns termos. Olha só. O A ao quadrado positivo deste lado com este positivo do primeiro, podemos cancelar. O B positivo, segundo membro, B positivo, primeiro membro, B ao quadrado, não é isso? Mesmos sinais, podemos cancelar este 4 positivo no primeiro membro, 4 positivo no segundo, podemos cancelar. Ficamos, então, com menos 4B igual a menos 4A. E aí, podemos ainda, né, simplificar tranquilamente, perceba aí, ó. Podemos simplificar este menos 4 com este menos 4, né? Ficou apenas B igual a A. Simplificando menos 4 menos 4, ficou B igual a A. Esta é a informação que temos aqui da igualdade destas duas equações, da primeira com a segunda. B igual a A. Agora, pessoal, nós podemos trabalhar, aí você pode escolher, né, a primeira com a terceira ou a segunda com a terceira, tá bom? Eu vou fazer aqui o seguinte, vou igualar a terceira equação com a terceira equação, o mesmo procedimento. Primeiro membro, visto que R ao quadrado é igual a R ao quadrado, tá bom? Então, fica lá a primeira equação. A ao quadrado mais 4 menos 4B mais B ao quadrado, tudo bem? Eu poderia ainda, né, tranquilamente, deixar aqui como o quadrado, olha só, poderíamos deixar lá como está escrito na primeira parte, ó. Assim, 2 menos B ao quadrado. Não tem nenhum problema, pessoal, olha só aqui, ó. Aqui é porque eu desenvolvi os quadrados, tá bom? Pode ser assim também. Então, fica 2, agora a terceira, menos A ao quadrado mais 2 menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. O R ao quadrado não precisa colocar, tá certo, pessoal? Tudo bem? Isso está tranquilo, né, gente? Então, agora, observe aqui comigo que nós podemos simplificar, olha só, nós temos todo esse termo aqui de lado, né, primeiro membro e temos ele aqui também do segundo membro, tá? Se mudarmos de membro, fica negativo todo o termo, então, podemos já cancelar esses dois camaradas, tá bom? Ficando, então, A ao quadrado igual, desenvolvendo aqui o quadrado da diferença, fica 4, tá certo? Menos 4A mais A ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Quadrado da diferença de dois termos. Perceba aqui, ó, que o 4, aliás, que o A ao quadrado está positivo aqui e está positivo aqui, e podemos cancelar, tá bom? Vamos mudar de membro aqui este 4A, está negativo, podemos trazê-lo positivo. Então, 4A igual a 4, este 4zinho que está no segundo membro. Isso implica que o A é igual a 1, ó. Esse 4 vai passar dividindo, vai ficar 4 sobre 4. Isso nos diz que A vale 1, tá bom? Olha só que legal. Então, já sabemos que A vale 1. Voltando aqui, pessoal, em nossa primeira igualdade, nós já sabíamos que A é igual a B. Pessoal, se A é igual a 1 e A é igual a B, já podemos dizer, né, essa implicação, que B também vale 1. A igual a B, B igual a A, A vale 1, então B vale 1. Tranquilo? Beleza. Se você quisesse fazer a outra substituição, né, para chegar na informação que B vale 1, também vale também, tá bom? Tranquilo? Então, já sabemos quem é o centro da circunferência. Olha só. As coordenadas A, B é o centro da circunferência. Falta nos encontrarmos o raio. E eu vou usar agora, vou colocar neste espaço, a terceira equação. Perceba lá, ó. Na terceira equação, podemos encontrar o raio tranquilamente. Olha só. 2 substituindo menos o A, que é 1, ao quadrado, mais 2 menos o B, também, que é 1, ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. 2 menos 1 vai ficar 1, pessoal. 1 ao quadrado é o próprio 1, mais 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1 também, é igual ao raio ao quadrado. 1 mais 1, 2, ou seja, raio ao quadrado vale 2. Esta é a informação que nós precisamos neste momento. Então, somente o raio vai ser raiz de 2. Mas nós queremos esta informação, tá? O raio ao quadrado vale 2. Então, se nós formos montar aqui a equaçãozinha da circunferência, já na fórmula que eu comecei trabalhando aqui, ó, comecei trabalhando esta expressãozinha, tá? Está aqui no início. Nós vamos ter a seguinte expressão, olha só. x menos a abcissa do centro, que é 1, ao quadrado, mais y menos a ordenada do centro, que também é 1, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Raio ao quadrado? 2. E aí, pessoal, chegamos aqui em nossa informação, tá? Que nós estávamos procurando. Beleza? Pessoal, olha só. Obrigado por estar inscrito em nosso canal. Divulgue aí nossos vídeos para que nós possamos chegar a mais pessoas, tá? Detalhe, esta questão foi do concurso do IFMA, concurso federal. Vamos grifar agora a nossa alternativa. Letra C. C de casa, beleza? x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, igual a 2. Um abraço. Até o próximo vídeo.